E aí galera Qual é que é? Mano, eu vou ensinar pra vocês O mingau mais foda que tem pra vocês comer depois do treino O negócio é muito bom Vocês vão ver agora Mas antes já mete o like Se inscreve no canal e é nóis E aí gurizada, acabei de treinar Tríceps E peito Ah, vou pegar o E ali pra mostrar a vocês Qual o E que eu vou usar, o bagulho é muito bom Vou escolher um desses aqui Lembrando, não sou patrocinado de nenhuma marca É que eu tô aqui na loja Trabalho numa loja de prementos Aqui em Viamont Tem pra vender aqui É uns Sachezinhos Com uma dose de Whey Com uma dose de Whey Bom pra caralho Deixa eu querer Aqui ó De Cookies Mais ou menos Mais ou menos 100g de aveia Aí ó Mais ou menos Patrocínio naturali Patrocínio naturali Aqui ó Rasguei tudo errado essa porra Mano Se vocês vissem o cheiro disso aqui Caralho Um pouco de água Um pouco de água O ideal O ideal era ter Uma banana pra largar picado por cima E ia ficar muito bom Mas esse aqui é É um mingau que eu como praticamente todos os dias depois do treino Isso aqui Isso aqui já me sacia de comer doce Comer qualquer outra bocaria também Porra esse tripé não fica direito no lugar É aquele tripé Gorila Gorila não sei o que O sapão não fica Aí ó Mais ou menos Mais ou menos Vamos provar agora Provavelmente ficou bom pra caralho Que eu tava fazendo com outro whey ali Mesmo certeza eu vou fazer com esse hoje Caralho Caralho Muito bom Aí tudo que a gente precisa Tudo que a gente precisa pra depois do treino Carboidrato e proteína Sei que não é aquele whey né Com água Que absorção é mais rápido Mas prefiro comer isso aqui Do que tomar whey com água O gosto é muito melhor Então quer dizer Se vocês só querem ver Eu fuder meu shape né Já to embaçado Já to embaçado De tanto comer lixo De fazer vídeo Caralho Vocês querem ver todo fim de semana né Se vocês quiserem Que eu continue fazendo Comenta aí embaixo também Que daí eu continuo fazendo Todo fim de semana Refeição lixo Filmo Comendo algumas coisas Até morrer Normalmente No próximo vai ser alguma pizzaria Faz tempo que eu não como pizza Ai é bom pra caralho ó A melhor coisa que é pizza Seja curiosidade Vou trabalhar agora E se vocês tiverem qualquer dúvida Qualquer coisa pode me chamar aí nos comentários No instagram Sigam lá no instagram E fpv felipe anjos Se tiverem dicas de vídeos Podem deixar aí nos comentários também Não se esquece daquele like De se inscrever no canal E é nóis Tchau 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 Tchau